Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e vamos lá galera, notícias da Nintendo aqui, hein? Olha, o vídeo da Nintendo, onde ela anuncia o Nintendo Switch Online, mais o Expansion Pack, que é aquele que vai ter um emulador interno de Nintendo 64, claro, vai ter não, eles vão cobrar pra você, eles vão cobrar, é isso mesmo. Esse vídeo que anuncia a Expansion Pack já tem mais de 120 mil dislikes, e isso no dia 1º de novembro, tá? 1º de novembro, tinha 1 milhão de visualizações, e tinha 120 mil dislikes, é o vídeo já com o maior dislikes da Nintendo, ele chegou até a superar o trailer de Metroid Prime, que é de 2015. Olha, mas por que isso? Simples, porque eles aumentaram a assinatura do Nintendo Online, que já não é baratinho, já não tem quase praticamente nada, pra botar mais dois emuladores, jogos de Mega Drive, e agora jogos de Nintendo 64 também, por uma bagatela de mais 50 dólares. Caraca, cara, emulador, você baixa aí na internet, emulador, tranquilaço, e não vai pagar nada? Eles estão cobrando no... já vi gente falando que não vai... eu, por exemplo, não vou pagar um negócio desse, nem pensar, mas já vi gente que falou que não ia pagar, e agora já estão voltando, atualizando que vão pagar. Ah, e outra coisa, não tem 3 mil títulos no emulador do... esse emulador aí do Nintendo Switch Online, não. Não são 3 mil títulos, não, 5 mil títulos, não. 9. 9 títulos do Nintendo 64, que eu não gosto muito, e 9 títulos do Mega Drive, porque tem alguns jogos bem legais. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, eu não sei qual posição que é, mas vai rodar aqui o card e dar uma lida pra você ver o vídeo, clica no vídeo aí pra você dar uma olhada, tá bom? Próxima notícia, vamos lá. E antes da próxima notícia, já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, galera. Só por você assistir o vídeo, você não é inscrito automaticamente não, você precisa clicar no botão inscrever-se. É de graça, não paga nada, podia ser chamado seguir, né? Acho que a galera ia apertar mais o botão de seguir. Mas não esquece de se inscrever que ajuda pra caramba, deixa o like também, e deixa o comentário também, eu respondo todas as opiniões de geral. A Nintendo agora anunciou que fechou dois escritórios, um nos Estados Unidos e um no Canadá, e migrou o pessoal dos escritórios para outros escritórios maiores, pra cortar custo. Ok, beleza, isso aí é bem legal. Mas a minha pergunta é o seguinte, a Nintendo tem os jogos mais caros do mercado, a Nintendo só vive cortando custo, a Nintendo faz muito mal propaganda e marketing, pelo menos no Brasil, acho que nos Estados Unidos é muito pouco também, pelo que eu já vi, e continua cortando custo, e por que as coisas não baixam na Nintendo? Ah, em dólar no Brasil, cara, nem nos Estados Unidos baixa, nem nos Estados Unidos baixa, é só acompanhar o mercado americano. Por que que eles cortam bom de custo? Acho que é bom cortar custo, mas tem que cortar custo pro consumidor também. O consumidor nada, né? O consumidor nunca tem corte de custo, é bizarro. Pô, faz a promoção aí dos AAA da Nintendo por R$150,00, não tem, cara, é tudo R$300,00. Tudo R$300,00, pega aí, todos os jogos do Super Mario, do Mario, do Wii, é tudo R$299,00. Mas se eles cortam o custo lá fora, e praticamente eles não tem escritório no Brasil, por que eles não pegam isso e cortam esse custo? Ah, mas aí o jogo custa R$69,00 lá, R$70,00, R$70,00. Você multiplicar por 5, vai dar R$300,00 e poucos reais, é, R$7,00 vezes 5, dá quanto é que dá? Dá R$350,00, tudo bem, R$70,00. Cara, mas eles podem baixar esse custo, eles cortam o custo, podem baixar também. Vamos à próxima notícia, que essa aí já me irrita, eu não gosto de ver o cara cortar custo de um lado e não diminuir o custo de um lado e não diminuir o custo de um lado. Vamos lá, galera, saiu aqui a lista dos jogos mais vendidos para Nintendo Switch, top 10 jogos mais vendidos. Olha só, a lista é a seguinte, hein. Vamos do último para o primeiro? Vamos lá. Lista dos 10 mais. Décima posição, Ring Fit Adventure. É aquele jogo onde você tem que fazer exercícios físicos de fitness, né? 9, Splatoon 2, o lançamento de 2017, ele conta com 12 milhões de cópias, é muita coisa e é um jogo bem maneiro, tá? Eu não tenho por causa do motivo que eu falei, ele é um AAA da Nintendo. Oitava posição, Pokémon Let's Go Pikachu com Pokémon Let's Go Eevee. O lançamento é de 2018 e que tem 13 milhões de cópias vendidas. 7ª posição, Super Mario Party. Cara, muito bom de 2018 e tem 16 milhões, tô dando números redondos, tá? 16 milhões de cópias, é muita coisa. Em 6º lugar, Super Mario Odyssey. Eu não imaginava, mas tem 21 milhões de cópias e pra mim ele tava em primeiro ou segundo, mas não, 6ª posição com 21 milhões de cópias. 5ª posição, Pokémon Sword. Cara, é sido com 22 milhões de cópias, é de 2019. 4ª posição, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lançamento de 2017, tem 24 milhões de cópias vendidas. Caraca, que loucura, é muita coisa, cara. 3ª posição, Super Smash Bros. Ultimate. Isso eu imaginava que estaria ali no top, né? Lançamento de 2018, 25 milhões de cópias. 2ª posição, Animal Crossing New Horizons. 2020, do ano passado. Simplesmente é a bagatela de 34 milhões de cópias vendidas. É cópia pra cacete. Em 1ª posição, acho que a galera não ia imaginar isso aqui. Lançamento de 2017. É um super jogo. Eu não tenho, por causa do preço, como eu já falei, mas eu vou pegar. É meu primeiro aqui na minha lista. Simplesmente, Mario Kart 8 Deluxe com 38 milhões de cópias. Sugiro a vocês a sempre ficarem de olho em promoções que possam ter. De vez em quando tem algumas coisas, mas esses jogos, 3ª E, é muito difícil, tá? É muito difícil. Até hoje eu não consegui pegar um 3ª E com... Ah, peguei um 3ª E com desconto, sim. Que foi o Mario Rabbits. The Rabbits, né? Esse eu peguei com... Ah, não. Eu paguei preço cheio e depois eu tinha um desconto na mídia física. Eu não peguei, não. Eu paguei preço cheio, nem. Eu paguei 250 na época. É. Galera, então essa é a lista aí dos top 10 notícias de Nintendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais, falou? Agradeço a audiência. Um abraço, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.